Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje venho vos falar deste novo Gimbal da Inki, uma marca que ela é conhecida pelo seu transmissor, este Bainbox, que é fabricado pela Inki. Eles começaram com este produto, pelo menos é o que eu conheço, é este produto aqui e agora eles vieram também para a parte dos Gimbals e também de outro produto que eu também vou fazer o review, possivelmente será a seguir a este, mas pronto quero vos mostrar porque é que vale a pena levar em consideração este Gimbal, o que é que ele traz novidades, embora agora em Janeiro ele ainda não esteja no mercado, ele só deve chegar possivelmente em Março, mas pronto eles já mandaram um para eu testar, também dar algumas ideias do que é que acho interessante e me mostrar o que é que eles já fizeram e assim possivelmente, eles até falam a nível do corpo, já está completo, o que eles estão é completar mais coisas para software, no aplicativo deles que ainda não está pronto, ainda não tem nada, nem aparece na Apple Store, nem na Google Play, mas pronto vale a pena ver o que é que eles já têm e se vocês tiverem alguma ideia, depois também podem transmitir para mim que eu passo para eles, então vamos ver o vídeo. Como falei, eu gostei desta marca logo do início, eu já conhecia deles trabalharem com uma marca de gimbals bem famosa, possivelmente tirando a DGI é a outra marca mais famosa e não sei se é parte da equipe, se eles mudaram, se eles trabalham em conjunto, também aparece muito isso, sobretudo na parte de áudio, várias pessoas trabalham com vários equipamentos, são as mesmas que desenvolvem assim, mas não sei. De qualquer forma, vou-vos apresentar então aqui o gimbal. Uma das coisas boas que ele já traz é esta separação, que nós vemos no da DJI, por exemplo, que isto aqui é a melhor coisa para arrumar, nada é pior do que andar a ver onde é que colocar na mala, sobretudo para pessoas como eu que gostam de levar na mala de mão do avião, e sim, eu levo cerca de 15 kg na mala de avião, só uma vez é que tive dificuldade, que eles foram a pesar mesmo, eu tinha nas costas, eu coloco isto, coloco duas câmeras, lentes, tudo na mala de costas, normalmente é uma até de mão, de carrinho, para não dar tanta força que eu estou fazendo, mas normalmente vai aí uns 15 kg, junto com outra de computador e assim, não gosto de despachar, sobretudo isto, pode dar problema despachar no avião. Então pronto, como estão a ver, tem aqui o pé, tem aqui o suporte, este aqui, ele encaixa, aqui tem aqui o nível de bateria, também ele é muito bem acabado, muito mesmo, conheço marcas que já estão há anos aí no mercado e não fazem um punho como este, espero que ele fique sempre aqui, não é? Este é emborrachado e assim, bem acabado, com detalhes, está bem bonito, USB é aqui para ligar, ele tem aqui o botão que vai dizer o nível e assim, mas pronto, vamos seguindo, encaixando aqui, eu aperto aqui e tem aqui este botão que normalmente acho que em todos adotaram por fazer aqui um botão para usar com o gimbal, que por vezes acaba por se carregar alguns até que você segura em cima e eu gosto sobretudo de segurar o gimbal em cima, acaba por você carregar no botão e mudar a configuração que tinha, então, para já também gostei disso, de tirarem o botão dali e ele veio aqui para baixo, penso que é este aqui, carrega aqui, pronto, está segurando o gimbal, quer fazer qualquer operação, carrega com o dedo aqui. Ele também, e isso agora é comum, não é nada extraordinário, é sempre bom, como todos agora têm isso, que é aqui o cadeado para prender, como tem aqui, pronto, e está tudo bloqueado para o segurar. Não tem aqui em baixo, mas pronto, também acho que não faz falta até para você ajustar alguma coisa e ele também estar solto. Tem aqui o Pro Follow Focus, eu gosto de quando tem a opção de um lado e do outro, porque eu sou canhoto, então eu pego com esta mão e aqui faço o foco, mas pronto, está fixo aqui. Deste lado tem um USB, uma saída, se você quiser alimentar alguma coisa, e tem aqui uma rosca que normalmente eles trazem aqui, que também não gosto muito, eles têm a rosca aqui de um quarto deste lado. Gostava que também tivesse aqui outra deste lado, mas pronto, tem aqui, e serve até para depois colocar mais coisas, que ele ainda tem aqui uma rosca, então eles devem de fazer outros acessórios. Pronto, continuando aqui, o que é que ele tem mais? Vem aqui com o Plate, não é? Ah, em termos de ajustes, ele faz o ajuste aqui, assim, é feito aqui, e normalmente se ajusta aqui na parte de trás, não é? Este aqui, é aqui. Alguns também já têm isto, mas são poucos, então você faz o ajuste daqui. Escusa de estar aqui a fazer, a segurar com a câmera, ela desequilibra, eu acho bem melhor o ajuste ser feito aqui. Pronto. Ele vem com o Plate, o Plate, que é compatível com o Manfrotto. Pronto. Além disso, ele também traz, aqui, ele vem com esta roda do Follow Focus. E aí, eu vou colocar aqui. Este Follow Focus, ele não tem bateria, ele é ligado através de um cabo USB-C, USB-C, que vai ligar nele, aqui na frente. Pronto. E está ligado daqui, aqui. Além disso, o que é que ele tem mais? Tem aqui, tipo uma de 5V, tem aqui uma USB, que dá para várias câmeras, Canon, Panasonic, Sony, que é para controlar a câmera. Agora, ligo aqui. E pronto. Em princípio, ele já vai fazer, até que tem aqui um REC, atrás. E pronto. E agora, vou ajustar aqui, a câmera. Vou ligá-lo agora. Vou ligá-lo agora. Ele tem visor, também, ó. Ligar. Uma das coisas que eu gostei dele, é aqui, sem dúvida, o Follow Focus. Porquê? Porque ele tem aqui uma marcação de A e B, que é para usar, pelo menos que eu visse até agora, é usar simplesmente no Follow Focus. Pronto. Eu rodo aqui. Eu, por exemplo, faço uma marcação. Aqui, eu quero que seja o ponto A. Agora, vou rodar aqui, como sendo o ponto B. Quero que ele vá para o ponto A. Basta carregar no A. E ele sozinho, ele roda para lá. Quero que vá para o ponto B. Carrego, vai para o ponto B. Não precisa estar no ponto B, para ir para o ponto A. Em qualquer lugar que eu rode, pronto. Está aqui. Vai para o A. Pronto. Automaticamente, ele vai logo para o A. Quero que vá para o B. Pronto. Desregulo. B. Ele vai para o ponto B. E, do que eu tenho estado a ver, ele para sempre no ponto certo. Então, para já, sem mais nada, ele tem estado a trabalhar muito bem. Ele tem, como qualquer outro, também estas funções. Aqui, o joystick, para cima, para baixo. E assim, para um lado e para o outro. Pan, Tilt, esse ajuste aqui no joystick. E depois, tem aqui uma função. Pronto. Esta aqui, eu carrego aqui no M. E ele bloqueia. Fica bloqueado. Está sempre em frente. Carrego outra vez no M. Então, ele já faz o ajuste aqui da Pan. Fica com o modo Pan. Para eu entrar nos outros modos. Eu carrego no M. E depois, aqui na roda, eu vou, por exemplo, este HL. Por exemplo, este modo. Ele faz Tilt. Faz Pan. Carrego duas vezes aqui. Que é como se fosse este botão aqui. Que nós carregamos duas vezes para ele voltar a centrar. Ele centra. Tem, também, aquele modo Interception. Ou assim, que gira. Carregando aqui no M. Este aqui, FL. E a partir daqui, ele está nesse modo. Possivelmente, depois, no aplicativo, vai ter onde escolher, aqui, como é que nós queremos a velocidade e assim. Vai ter esses ajustes. Carregando no M. Ele volta ao modo PF. Que é aquele que só faz a Pan. E mantém. Normalmente, é o mais usado. E tem o modo FPV. Que é o modo livre. Que, aí, faz o que quiser com ele. Para um lado. Para cima. Anda livre. E uma das coisas que ele tem, para mim, mais interessantes. Que valoriza, além deste ponto A e ponto B do Follow Fox. É, aqui, ligando. Em vez de estar a utilizar um transmissor aqui em cima. Ele se colocar um transmissor aqui. Então, eu tenho este transmissor. Utilizaram esta parte de baixo. E utilizando a bateria dele. Que, normalmente, é para 12 horas. E assim, como isto consome pouco. Eles fizeram um transmissor aqui em baixo. E assim, nós conseguimos ter a imagem na tela. Não é? Estar a transmitir. Sem estar aqui em cima da câmera. E assim. Acho isto excelente. Também espero. E é uma das características que eu gosto dos gimbals. Que é quando tem aquele modo que leva o celular aqui em cima. E com a imagem do celular, ele vira automaticamente o gimbal. Eu espero que eles consigam fazer isso. E eu depois vou perguntar. Se algum dia eles conseguem adicionar isso. Como vão utilizar o transmissor. E vão transmitir para o celular. Se desse para a gente marcar a imagem. E eu não sei se o da DJI já faz isso. Utilizar o transmissor. Então, manda a imagem para aqui. E a própria imagem da câmera. Nós fazermos o tracking da pessoa. Para ela ir para um lado. Utiliza a imagem real. Não a imagem do celular. E aí estar a fazer esse tracking. Isso seria excelente. Espero que ele venha a conseguir fazer isso. Pronto. Isto é para já. O que eu posso falar dele. O que eu testei. Também a estabilidade é excelente. Penso que ele deve chegar acho que aos 5 kg. Em termos de potência do motor. Mas acho que 5 kg também é demais. Não sei que câmera e que lente é que se consegue pôr aqui para chegar a 5 kg. Normalmente este sistema que está aqui com a lente da Siri. Deve pesar aí uns quilo e duzentas ou assim. Então acho que não é preciso ter mais que 3 kg. Mas pronto. É isso. Como também falei. Tem aqui a opção de REC. Ele dá REC na câmera. Até vou ligar aqui. Para ver. Pronto. Aqui com a câmera da Sony ligada. Com o cabo ligado. Eu quero dar REC. Carrego aqui. Pronto. 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 REC outra vez. Stop. Pronto. Funciona perfeitamente. Já desta primeira vez. Ainda a ser um pré-lançamento. Já tem aqui praticamente tudo funcionando a 100%. Follow focus e assim. O modo dele. Está muito bom. E acho que possivelmente lá para março. Teremos aí o gimbal. Ok. Abraço. Até mais. Espero que tenham gostado. Dêem like. Siga o canal. E essas coisas todas. Tchau. 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 Tchau.